A União alega que a candidata não poderia tomar posse no cargo de técnico-judiciário porque não tem curso técnico na área, apesar de ter a formação superior. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou a apelação. Segundo o relator do caso, o juiz federal convocado Márcio Barbosa Maia, não é razoável limitar o acesso ao cargo público de uma candidata que tem qualificação superior à exigida no edital.